As equipes do SAMU e bombeiros foram acionados para uma ocorrência urgente de criança engasgada. Era uma ocorrência num bairro mais afastado, no Frei Galvão, e as viaturas correram contra o tempo para chegar e socorrer a criança, que nesses casos de engasgamento, cada segundo é precioso e tudo não se passou de um trote. Num depoimento enviado pelo SAMU de Jaú, Munhoz relatou as diversas vezes que casos iguais a este de trote se repetem diariamente através do 192. Graças a Deus, não havia criança engasgada, mas uma vítima poderia estar necessitando desse socorro enquanto um trote era atendido. Pais e responsáveis, orientem seus filhos e as crianças a jamais passar trote, principalmente em serviços essenciais de emergência como o SAMU e bombeiros.